Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Aqui quem fala é o Eduardo do canal FU, Speed Brasil Amigos do YouTube, como sempre, logo no início Agradecendo a vocês com humildade Satisfação ter vocês aqui assistindo meus vídeos Satisfação também aí, passando dos meus inscritos Muito bom mesmo, muito motivante Olha o radarzinho Está esperto Hoje em dia, qualquer gasto é complicado, né galera? A gente vive num país que tudo é um absurdo É, tá certo, tem que ter disciplina, principalmente no trânsito Mas também está tudo muito caro, principalmente as multas Voltando ao raciocínio Satisfação aí pelos novos inscritos Por ter conseguido passar aos meus inscritos aí E vamos, vamos que vamos, vamos caminhando Rumo à evolução, rumo à melhora Sempre com humildade Procurando não perder a minha identidade, né? Meu estilo de filmagem O cara aí trabalhando O cara aí trabalhando, né? Colocando seu ganha-pão Brasileiro se virando como sempre E eu aqui em Sorocaba O rolê de hoje é em Sorocaba Pegando, mostrando um pouquinho pra vocês aqui do trânsito Sorocaba Sorocaba fica localizado É, no interior de São Paulo Aproximadamente aí a uns 120 quilômetros de São Paulo, capital É uma cidade do interior Mas é uma cidade aí, galera Que, olha, ultrapassou, se não me engano Aí já está em torno dos 700 mil A população já está com mais de 700 mil A produção industrial cresceu muito Temos aqui a fábrica da Toyota Uma das fábricas da Toyota, né? A única no Brasil, não tenho certeza Mas eu sei que uma fábrica é aqui Vamos ver se está gravando Está gravando Tem hora que o microfone na pista Dá uma desencaixada, galera E Dificulta um pouquinho a qualidade do som E prejudica, né? Mas enfim Então, falando de Sorocaba, né? Eu também sou do interior Sou uma cidade aqui próxima De Sorocaba Hoje Mostrando um pouco da minha rotina Vim fazer aí uma consulta médica Passei por uma Uma pequena cirurgia A microcirurgia, na verdade, né? Graças a Deus Ocorreu tudo bem Não era nada Grave Mas eu Procurei Eu resolvi Tirar Na verdade Eu fui tirar Tirei duas Duas pintas Duas pintas aí Que estavam incomodando aí No pescoço E a gente que anda de moco Pega muito sol Aí resolvi tirar Eu resolvi tirar Fiz um consultor dermatologista A médica informou Que Não era nada grave Mas por eu andar muito de moto Tomar muito sol Também Às vezes é que tem uns pelos no pescoço Eu raspo Então fica irritando Fica irritando Então ela falou Já como você está exposto a esses riscos Para evitar um problema no futuro Convém tirar E eu tirei, né? E aproveitando Também Fui espírito Também a saúde A cultura Cuidado com a sua pele Principalmente Nós que andamos de moto Né galera Procurar sempre usar luva E às vezes até no dia de sol Mesmo como hoje Calor Jaqueta e luva E principalmente Lembrar Não esquecer de passar O filtro solar O protetor solar Que é a proteção A nossa pele Tanto no rosto Principalmente no rosto Estou chegando aqui No meu destino Principalmente no rosto Mas como no pescoço Outras partes Do corpo também Né galera Então É isso aí galera Aqui é uma subida Sorocaba Sorocaba é uma Uma cidade Que Que É uma cidade Que Tem muitas subidas Né? Muitas oscilações E estamos aqui Cheguei Galera Valeu Quem gostou Dá um like aí Fica com Deus Se inscreva no canal Full Spirit Brasil E acompanha os próximos vídeos Vai ter continuação Nesse vídeo Valeu Tchau Tchau